O que é o NAMASTE BID? É incrível essa capacidade que político tem de falar de uma forma tão eloquente, de uma forma tão bonita e não falar nada. No final você fica com aquela cara de ué, mas o que isso significa? O que ele quis dizer? É notório, é mais do que claro do que está acontecendo no Brasil, é uma revolução, porque brasileiro está cansado. E isso não está acontecendo só no Brasil não, está acontecendo no mundo inteiro. Prova disso é o que a internet está mostrando para todos nós. Todos nós brasileiros espalhados por todos os cantos do mundo, nós estamos cansados com tanto descaso, com tanto pouco caso, com tanta falta de cuidado com o nosso país. E aí é claro que chega uma hora que você fica de saco cheio e você protesta, e foi o que aconteceu, não é? Bom, se você quiser pode ver aqui ó, está aqui, tem um monte de vídeo, eu já fiz três vídeos falando sobre toda essa onda de protesto e por aí vai. Antes de eu continuar falando sobre a nossa presidenta Dilma, que olha, dá-me paciência viu? Por causa de todos esses protestos, nós ficamos de saco cheio, uma hora acordamos e resolvemos pôr a boca no trombone. Não foi apenas por causa de 20 centavos, ou tarifa de ônibus, ou qualquer outra coisa do tipo. Foi muito mais do que você possa imaginar. Porque nós estamos cansados de ver nosso dinheiro sendo usado de forma errada. A gente pagar impostos tão altos e não ter nada de qualidade. Nesse país chamado Brasil, você não tem saúde de qualidade, você não tem educação de qualidade, você não tem segurança, você não tem nada. Aliás, a única certeza que você tem no Brasil é que você vai pagar impostos e que você vai ser muito maltratado. Porque a taxa de impostos do Brasil é uma das maiores do mundo. Então é uma coisa um tanto quanto óbvia. Se você paga bem, você quer ver bons serviços. Eu posso falar isso com certeza porque eu moro num país civilizado, um país chamado Austrália. onde as pessoas pagam impostos altíssimos, mas também elas recebem serviços de qualidade. Claro que existem falhas, afinal de contas isso aqui é um país que também não é um paraíso. Aliás, não é um paraíso como esse que a nossa presidenta Dilma vive falando do Brasil, né? Porque eu ainda acho que ela mora num país das maravilhas. Quem sabe um dia, né? Eu acho que no caso da Dilma, só falta ela acordar, né? Acorda, Dilma! Deixa eu fazer uma, Dano? Essa personagem que você acabou de ver no meu vídeo, ela vai estar agora participando comigo em alguns vídeos, tá? Pois é, essa lindona aqui, que eu vou chamar de Edna, ela é um personagem bastante famoso no mundo inteiro. E o dia que eu estava andando pela rua, eu não acreditei. Quando eu encontrei, eu acho que foi amor à primeira vista. E aí a gente se apaixonou. Não é, Edna? Ela é tímida. Mas vamos falar uma coisa séria agora. Se eu estiver falando alguma coisa que eu não gosto tanto assim, de repente a Edna pode entrar nos meus vídeos pra dar uma ajudazinha, né? Porque afinal de contas, tem horas que eu tenho vontade de falar algumas coisas que, olha... Eu acho que eu tenho medo até desse meu canal ser censurado, viu? Porque, ai... Bom, eu acabei vendo o discurso da nossa presidenta no YouTube, porque eu não moro no Brasil, você já sabe disso. E olha, tem horas que eu fico pensando assim... Aquilo foi comédia, né? Edna deveria ganhar um prêmio de melhor comediante do mundo. Gente, tá na cara que a mulher tá se cagando, tá se borrando de medo, né? Mas enfim, né? Você como política tá me mostrando que tudo que você lutou na época lá de mil anos atrás, na época da ditadura, não valeu de nada. Porque hoje o que tá acontecendo, a gente tá vivendo outra ditadura no Brasil, sim. Esse negócio de falar que brasileiro pode falar, que brasileiro tem essa força, isso é mentira, isso é balela. Então não venha falar pra população que você é contra a corrupção e que você quer mudar, porque nós não somos idiotas. Brasileiro não é imbecil. A gente quer ver essas pessoas que roubam tanto fora do poder. E são seus amiguinhos e continuam lá. Eu sei que é difícil de mudar, é muito complicado. Mas a gente tá esperando que você faça alguma coisa. Fica só falando, eu sou todo ouvido, meus amigos. É muito importante isso. O Brasil acordou mais forte? Isso só prova que você não faz nada. Isso só prova que você é um quiabão, que só escorrega. Cadê o seu poder como presidenta? Eu vou falar o quê? Não colou, não convenceu, foi ridículo esse pronunciamento da nossa presidenta. Foi a coisa mais absurda, mais ridícula, mais revoltante. E falar que vai estar ouvindo todo mundo e que vai estar recebendo as pessoas porque quer saber como mudar, isso não cola. A gente quer ação prática. A gente quer ver você, senhora presidenta, acabando com a possibilidade de pensarem nesse PEC 37. Claro que isso não vai ser aprovado, porque nem pode, né? Porque nós não somos idiotas. Mas caso fosse, você poderia brigar. Deixar claro que pelo menos você é contra. E nem isso você fala. Você não mostra o que você quer. Você só escorrega e fica falando, Nós somos uma nação forte. Nós somos uma nação isso. Nós somos uma nação forte no ato da corrupção. Sabe por quê? Porque o seu partido é um dos partidos que mais roubou desse nosso país. O seu partido foi um partido que muito mal fez pra toda a nossa geração. E você, na presidência, dona Dilma, continua fazendo tudo de muito pior e obrigado. Agora não me venha com esse papo ridículo, com esse papo idiota, de que nós brasileiros temos que aproveitar essa oportunidade pra mudar para melhor. Porque nós não estamos mudando para melhor com um governo como o seu. Então, faça alguma coisa. Tire da cadeira e trabalhe. Mas trabalhe sério. Tá na cara que aquele texto não é seu. Que aquilo lá foi uma das coisas mais ridículas que você já leu. Porque não combina com você. Não tem nada a ver. Enfim, olha, tudo errado. Uma palhaçada. Eu, mais uma vez, vou falar. Não concordo com protesto, com violência. E eu acho que a gente tem que mostrar que nós somos um povo pacífico, sim. Ah, e mais uma coisa. Ficar falando que vamos colocar mais dinheiro na saúde e por aí vai. E na educação. Vai tirar da onde? Vai cobrar mais imposto da população? É isso que você vai fazer? Você tem que ser clara nas suas atitudes. Você tem que ser clara nas coisas que você fala. E você não é, mais uma vez, um quiabão que escorrega e não diz nada. E que, no fundo, a gente também sabe que todo esse dinheiro que vai ser revertido para essas coisas tão importantes, muita gente vai tirar uma parcela até chegar no destino final. Porque é isso que acontece no Brasil. E é isso que você não conseguiu mudar como seu antecessor, o Lula. Que, aliás, é outro sumido, né? E falar também que nós queremos a Copa, que o Brasil merece receber as pessoas com muita satisfação. Claro que nós vamos receber as pessoas com muita satisfação, com sorriso no rosto, porque brasileiro é assim. Mas o que você tem que entender é que nós não queremos essa Copa. Nós não queremos ver o Brasil pagando uma fortuna em estádios, sabendo que a gente tem pessoas morrendo em filas de hospitais. E não venha dizer para a gente que esse dinheiro é todo tirado da indústria privada, porque não cola. Eu já li coisas quando eu estava aqui na Austrália, e eu já vi matérias também, dizendo que alguns governadores, alguns prefeitos de algumas cidades do Brasil, estavam tentando diminuir a cota destinada à saúde, cota destinada à educação, para usar na construção de estádios. Então, assim, nós não somos idiotas, nós não somos imbecis como você pensa. Então, se você quer fazer um Brasil melhor, preocupe-se com o Brasil. Preocupe-se com a sua população. E você, que é como eu, que quer um Brasil melhor, não fique calado, aproveita essa oportunidade, mas tenha foco, a gente precisa ter foco. Nós estamos lutando para quê? E por quê? O que a gente quer do Brasil? Eu quero o melhor. Eu quero um dia voltar para o Brasil e ver um Brasil de qualidade. Um Brasil que eu possa acreditar. Um Brasil que eu me sinta seguro. Um Brasil que eu possa amar, como eu sempre amei. Bom, então eu me despeço aqui do lado da minha nova queridinha, a Edna. Eu sei que eu estou fazendo um vídeo muito sério, mas de vez em quando eu gosto de descontrair, estar do lado de uma personagem lindinha como essa, que representa bastante a Austrália, porque a gente está na Austrália. E na Austrália! E a gente torce demais pelo Brasil. A gente quer um Brasil muito melhor, um Brasil que você merece. Então é isso. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!